Domingo, dez e meia da manhã, O Ursinho Puff, o maior sucesso de Walt Disney na atualidade. Ele é bonachão, amável e adora aventuras. Como você, ele tem muitos amiguinhos. Cristóvão, Tigrão, Abel, Leitão, Bisonho, Corujão, Cânguro e Dentocinho. O Ursinho Puff, em exibição simultânea com os Estados Unidos. Domingo, às dez e meia da manhã. Domingo, às dez e meia da manhã.